Fala, galera! Sejam bem-vindos para o segundo vídeo de Infectonator Survivors, um jogo muito legal no qual vocês pediram sério e eu estou aqui para continuar. Vocês vão reparar uma diferença aí no meu tom de voz, na minha voz, que finalmente eu consegui um microfone melhor e vamos parar de ter problemas com certos chiados, né? Bom, pessoal, esses caras aqui, tipo, o policial tinha levado muito dano e o cara também, esse aqui, ó, levou muito dano, então... Depois a gente vai ter que dar uma arrumada neles aí, né? Tentar ajudar eles a melhorar e, pelo que parece, a gente pode recuperar a vida deles, tipo, eu posso clicar nesse cara e clicar em Reel e usar um suplemento meu para poder recuperar a vida dele, mas por enquanto eu não vou fazer isso e tem uns caras aqui que parece que estão quase passando de nível, isso é extremamente bom também, tá? Vamos passar o tempo aqui mais rápido para chegar de noite e que a gente vai fazer a missão. No último vídeo eu não mostrei para vocês como é que funciona o sistema de missão e o rapazinho aqui está contando para a gente que a gente tem que mandar algumas pessoas. Eu vou mandar auto-assigno, mas eu vou mandar, tipo, deixa eu ver, será que dá para mim deixar dois? Eu vou levar a mulher também. Não, eu vou levar todo mundo, vai, vamos levar todo mundo nessa missão. Ou será que gasta mais? Bom, eu não sei, vamos ver se gasta muito suplemento e vamos lá, go! Então, a gente, o que a gente tem que fazer na primeira coisa? Essa... Tá, a gente tem que explorar toda a área para nós podermos ir para outras áreas. Vamos explorar essa. Então, galera, a gente tem que mandar o nosso grupo inteiro pesquisar só essa área. Depois que a gente pesquisar, ela vai liberar aqui. Exploração, tem que explorar pelo menos 75% da área, né? Pelo que mostrou ali. E daí alguém está avisando a gente que tem um pouco de zumbi e tal no perímetro. Então vamos com calma aqui, vamos explorar. Ali, ó, vai mostrar a porcentagem que eu já explorei, né? Vamos lá, então. Nossa, velho, tinha que ter um... Eu tenho que tomar muito cuidado que eu estou levando muito dano, pessoal. Por bobeira, né? Em vez de eu ficar de olho aí, estou tomando muito dano. Opa! Vamos mandar o cientista procurar? É, galera, vocês tinham me dado a dica de que o cientista era mais rápido, né? E achamos um pouco de metal. A gente vai precisar explorar muito dessas coisas aqui para encontrar alguns suprimentos para poder melhorar o nosso carrinho lá, que a gente tem que arrumar ele em 12 dias, 14 dias, não me lembro. E aqui daqui a pouco tem waves vindo aí, né? Outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é para não deixar o policial levar dano para ele não morrer, né? Eu não sei se morrer a gente perde ou para ou... Mas enfim, de qualquer forma, vamos manter todo mundo vivo, né? Vamos tentar manter todo mundo vivo. Até não queria que o policial fosse na frente, mas enfim, né? 18% já completo. De exploração, né? O bom é que eu achei legal que eles andam atirando. Isso é bem interessante, eles estarem atirando. Isso é bem legal do seu grupo. Aí, vamos indo para cá, porque ele está cheio daquelas possas ali, né? Tá, está vindo uma wave 2. Eu não sei quantas waves vai vir, mas enfim, né? Vamos explorando aqui o que dá para explorar. Beleza, aqui parece que tem um monte de item, hein? Para a gente dar uma olhadinha. Às vezes vai ter uns suprimentos bons aqui, né? Vamos ver. Tá, deixa eu manter todo mundo meio unido. E eu vou sempre deixar o policial mais atrás. Você fica aqui, ó. E o doutorzão aqui vai pesquisando tudo, já que ele é mais rápido. Muito obrigado a quem me avisou, tá? Sobre esse detalhe aí que o doutor aqui pesquisava mais rápido as coisas, né? Ele conseguia explorar mais rápido. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver o que tem para cá. Aí, vamos aqui, ó. Aqui parece que tem mais coisa, né? Terminando de explorar aqui mais um pouquinho essa lateral aqui. Vamos sair aqui fora. Exploramos quase 40%, né? Do mapa aqui. Bom, é esse zíper. Ué, veio mais uma horda já. Ah, rapaz! Eu tinha três suportes, eu não sei de fato o que aconteceu. Aqui, ó. Explorar aqui também. Explora? Não, não explora. A gente tem que explorar o mapa. Caramba, já tá vindo a quinta horda, galera. E, como sempre, o nosso grupo é Ramo, né? O nome... Sai, mulher. Não passei, não. Caraca, tem um zumbi ali muito rápido. E tá vindo a Wave 6 já, pessoal. Sai daí. Beleza. Opa, achamos que... Não sei se é uma maqueta ou se é um... Um correr. Nossa. Vamos ir pra cima aqui, que eu acho que eu não explorei muito aqui. Vou dar um mapa. Aqui o mapa mostrando aqui o quanto eu já explorei aqui, ó. Aqui em cima ainda não tem. Tem um caixão. Tem um caixão. Tem um caixão. Aí, vamos aqui. Nossa, ele tá cheio de coisa. Aí, que beleza, hein? O Tio Afiamo. Depois eu mando ele... Ele recarregar a bala dele, né? Por enquanto, vamos deixar ele... Olhando tudo aqui pra gente. Opa, chamou uma... Eu não sei se a gente achou uma shotgun ou se isso é uma parte pra poder fazer a pesquisa, né? Eu não sei de fato. 62%. Explorar um pouquinho pra cá. A gente tem muita grana, né? Isso é bom. Explorar aqui fora, que daí a gente já vai terminando de explorar. Se eu achar mais algum carro também seria interessante, porque a gente tem que encontrar peças do carro, né? Tem tudo isso aí pra arrumar também. Então, vamos aqui, ó. Opa, aí é o carro aí, ó. Falando em carro, encontramos um aqui. Esperar o grupo todo chegar. Posicionar geral aqui. Não acharam nada. Nossa, esse cara é muito lerdo, pessoal. Muito lerdo. 70%. Tá, vamos entrar aqui pra gente ver se tem alguma coisa. Zumbis. Beleza, tem o quê aqui? Também não tem nada. 72%. Galera, falta só um pouquinho e a gente consegue terminar a fase. Vamos por aqui que a gente vai abrir esses 3% aí. Beleza. Área explorada. Agora, a gente manda eles pra Safzone. Nossa, esse cara tá muito devagar, velho. A gente manda eles pra área segura, pra gente mandar eles da Liv, né? Pra poder sair daqui. Então, vamos dar Liv aqui, ó. Olha lá, a gente olhou quase tudo aqui, o perímetro. Você quer, eu tenho certeza que você quer sair? Sim, eu tenho certeza. Bom, eu posso aproveitar o dia, né? A gente... Uma área explorada, tal, beleza. E a gente também tem missões aqui, por perto, né? Eu não sei se essas missões, se elas são fáceis ou não. Mas... Eu acho que se a gente for aqui agora, vai ser um problema. E se eu for aqui? Não sabe. E aqui? Tá, e esse lugar aqui? Um lugar que tem comida. Vamos tentar ir ali, galera? Talvez ali seja um local bom, né? Vamos ver. Oferecer ajuda. Vamos lá. Ah... Eu acho que a gente disse que ele está sendo atacado numa casa por próxima. Ao mercado. Ele... É... Na localização do mapa, né? Quest. Ah, então é essa aqui, né? Scout, Explore, Retreat. Vamos explorar. Vamos lá pra dentro, cara. Se eu ver que a situação está muito feia, a gente pega e já vaza. Mas eu acho que dá pra gente explorar de boa. Vamos lá. A gente tem que explorar no mínimo 75%. Eu acho que a gente consegue. Vamos ver. Eu não sei quanto zumbi vai ter aqui, porque tem uns zumbis que são muito rápidos. E esses zumbis que são muito rápidos, eles dão muito dano, pessoal. Mas esse daqui, ele é de boa. Aquele zumbi ali, ele é um zumbi tranquilo pra matar. Aí, vamos mandar o pessoal aqui todo meio junto. Chamou um grupo de fusível. Aí, legal. Aí, matando todo mundo. Vamos entrando aqui. A gente tem que entrar lá dentro, né? Do... Nossa. Ajuda, 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 ajuda. O cara morreu. Ah, dá pra reviver. Revive, revive, revive. Revive o cara. Beleza. Revivi, galera. Meu Deus. Muito obrigado. O cara falou. Beleza. Quase que o cara morre. Tá, vamos entrar aqui dentro com um pouco de calma. Pô, eu poderia deixar esse cara cair só pra gente reviver ele, mas... Acho que não é uma boa opção, não. Atira nessa gorda, velho. Nossa, conseguimos. Beleza, tá. Bom, eu acho que essas hordas vão ficar muito pesadas, velho. Eu acho que eu vou passar daqui, hein. Bom, vamos tentar andar um pouquinho mais pra ver se a gente encontra pelo menos mais alguma comida. O problema é se eles começarem a me cercar, né, pessoal. Mas, enfim. Eu acho que não dá pra andar aqui no... Dá, dá pra... Opa, estamos achando um monte de coisa aqui. Onde o policial é tenso. Ah, beleza. A gente vai ficar aqui. Tá bom o negócio aqui, hein. Vamos um pouquinho mais pra cá pra gente poder explorar um pouco mais esse mapa. O bom é que o machadão, ele dá um dano antes de levar o dano. Então, tipo, pra ele morrer, exatamente morrer... Eu esperei um pouquinho. Volta... Nossa, não levei dano. Ajuda o cara. Boa. Matamos. Vamos explorar aqui dentro. Vamos aqui? Vamos lá, então. Pior que eu não tô achando nenhum lugar aqui, pessoal, que tem itens, né. Eu só tô achando, tipo... Nossa, é a gordinha. Sai, 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 sai. Mata aqui atrás. Beleza. Mata, mata. Muito bom. Re-vive, re-vive, re-vive. Galera, será que o policial vai morrer? Não, 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 não me fala isso. Galera, eu vou embora, mano. Eu vou embora porque eu já vi que... É difícil, é difícil. Tá, a gente tá numa safe área e vamos embora. Não explorou tudo, o objetivo não está completo. Tudo bem que o objetivo não está completo, mas a gente tá numa extrema urgência de que a gente tem que voltar pra base. Então, eu vou fazer o seguinte. Retreat. Explore. Retreat. Né? Você está tão longe... Ah, tá. A gente vai pra lá, né? Ignorar, beleza. Entrar no HQ, beleza. O HQ seria, tipo, é... Hatch Quartel, alguma coisa assim que significa o quartel, né? Muito obrigado. Teve alguém que comentou sobre isso. Que eu também não sabia. Foi muito bom aí vocês terem comentado isso. E temos 13 dias. Tá, a gente gastou 6 suprimentos, beleza. Kitchen. Nossos suprimentos estão acabando. Vocês podem usar a cozinha para culinar, produzir alguns suprimentos para o grupo, né? São muito importantes, senão as pessoas vão morrer de fome. Então, antes de começar a cozinhar, nós precisamos de alguns ingredientes. Vamos utilizar o jardim, né? Para fazer uma pequena agricultura. Uma pequena semeação de comida ali. Você poderia plantar alguns vegetais ou pegar alguns animais pequenos. Bom, aqui no Plant, né? Vamos auto-assig... Nossa, vai... Todo mundo? Caraca, dá pra mandar todo mundo trabalhar? Tá, a gente teve dois vegetais, né? Plantar frutas? Plantar trappings mal animal. Fazer um upgrade? Não. Vamos ver o que vai ser melhor. Produz dois metes, produz duas frutas. Vamos lá, então. Caraca, tipo, todo mundo trabalhando é muito mais rápido, velho. Opa. Opa. Beleza, vamos plantar um pouco de frutos aqui também. Bom, aqui no Plant, eu vou tirar você. Tirar você dessa tarefa. E vou colocar você aqui na cozinha, velho. Vou deixar o cara aqui na cozinha. O nosso querido amigo. A seguir. Bom, eles passaram de nível, pelo que parece, né? Vamos ver aqui. Você passou de nível. Como esse cara tá levando muita porrada, eu vou confirmar um pouco mais de vida pra ele. E o nosso doutor, ele aí, bem esperto, né? Eu vou melhorar aqui a search dele. E ter alguém estourando fogos. Legal. Build não. E um pouco de vida também. Beleza. E a nossa mulherzinha, que é muito boa em tiro. Eu vou melhorar, com certeza, o tiro dela. Ela é muito boa em tiro, então não tem porquê eu não aproveitar isso aí, né? E aqui no crafting, eu vou colocar o nosso querido amigo aqui, ó. O senhorzinho, que ele vai ajudar aí. Caramba, que barulhinho, né, mano? Beleza. Os caras tão trabalhando aí, produzindo um pouco de comida. E aqui tá dizendo que eu tô gastando menos seis por dia, né? Bom, essa noite, pessoal, eu acho que eu não vou explorar. Senão, talvez a gente vai morrer de fome. Não sei. É a hora da aventura. E aí? Rest ou go? Acho que eu vou dar resto, mano. Auto-assign. Ó, ele nem coloca ninguém. Bom, eu acho que eu vou dar uma explorada, tá? Eu vou mandar você. Assign. E vou mandar o velhinho. Pera que eu acho que esses dois não vão dar conta, velho. Tá melhor de vida? Bom, vou mandar esses três e vou deixar o policial, velho. Dessa vez eu vou deixar o policial. Bom, aqui a gente tem... Não, acho que eu vou deixar aqui. Acho que a gente vai aqui, ó. No... De novo. Ou eu posso tentar... É, ali não vai dar pra ir. Bom, a gente tem um cemitério aqui perto. Tem a loja de polícia. Mas na loja de polícia a gente vai encontrar só armas. Seria o mais óbvio, né? Loja de polícia, armas. Loja de comida, comida. Tá. Vamos dar uma olhada nesse carro abandonado. Você decidiu dar uma olhada, abriu as caixas. Com algum... Algum lixo, né? Nada utilitário. Tudo bem. Então vamos explorar novamente aqui esse local. E agora a gente tem que tentar terminar de explorar, velho. Porque olha só como é que tá a situação aqui, ó. Vocês tão vendo, né? Vai ser um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Pelo menos a gente tem um pouco mais de... Ó, vocês tão vendo que tá demorando um pouquinho mais. Nossa, a mina tipo acertou o outro cara aqui do outro lado. Beleza, vamos andando aqui. Vamos explorando a área, né? Carregando. O bom é que, pelo que me consta, parece que a bala é infinita, né? Então isso é extremamente bom. A bala seria infinita, tá, pessoal? Por que que é bom a bala ser infinita? Porque, basicamente, você só precisa matar, né? E tentar não levar dano. Cara, esse maluco é muito lento, velho. Eu vou ter que upar speed dele. Tá, deixa o cara recarregar. O nosso querido Einstein. Referências às zumbinais de terror? Não, capaz. Rapaz, esse cara é um monstro. Bom, já exploramos aqui 60% já. Tá de boa. Vamos aqui por cima, que depois a gente pode... Vem um pouquinho mais de gold por aceitar a invasão mais rápido. Quero ver na visão dele, cara. Deixa eles recarregar junto aí, pra poder chegar na hora do tiro, né? A gente tem como atirar. Nossa, o cara deu só uma, velho. Você acha que ele tá feliz? Não tá, não. Beleza, vamos aqui por cima, que aqui a gente não tinha liberado nada ainda. Estamos quase abrindo 75% daqui. Nossa, chamou a atenção de vários zumbis. Mata ela. Boa. Boa é que o machado, ele dá esses tumos, caras. Daí ele segura por muito tempo, né? Aí. Boa. Tá, estamos quase aqui. Faltam 1%. Aquele 1%? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui que a gente termina, então. Vamos lá. Você é o capitão, velho. Quero ver na sua visão. Nossa, o cara que mata dois de uma vez. Bom, vamos sair daqui, então, já que a gente já explorou tudo. Cara, esse stun dele é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Sempre que um zumbi tá chegando perto, é basicamente como ele voltasse, né? Então, vamos sair aqui. Vamos dar leve, né? Beleza. Você tem certeza que vai sair? Sim, eu tenho certeza. Exploramos 75%. Bom, escoltar. Vamos ver se dá alguma coisa. Hum, legal. A gente vai defender 7 hordas, então. Bom, a gente pode colocar uma turret aqui, se ficar muito pesado, eu acho. Moça, fica aqui. Bom, acho que eu vou montar uma turret aqui, velho. Constrói a turret ali. E aí, vai vir, mano? Ah, beleza. Então a gente vai matar tudo. Bom, era o que eu fiz. É 100, mas pelo menos vale a pena, né, pessoal? Você sabe que eu não tô muito bem. Né? Então, eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Vai explorando aqui pra gente ficar mais grande. Se bem que o valor da fase já paga, né, também. Aí, ó. Tá, você, Out of Yamo, vai lá dar recarregamento. Vai lá, mano. Aí, legal. Vai pra próxima área. Beleza. Então a gente vai passar pra próxima área. Eu acho que essa aqui é a... Eu acho que essa aqui talvez seja a segunda e última área, né? Defenda. 5 barra 5. Eu tenho que defender, né? Tudo bem. Vou ficar aqui, ó. Você fica aqui. Rapidão. Explora isso aí, meu amigo. Tá, você pode ficar aqui, ó. Beleza. Um beijo. Vamos lá dar a próxima. E você fica aqui atrás, aqui, ó. Já recarrega aqui que eu sei que vai precisar. Beleza. Tranquilo, velho. Tranquilo. É, a gente tava com uns 310. Se pelo menos eu recuperar o valor que eu gastei já tá bom. Não sabia que scout era isso. Então, é bom porque eu não sei qual é a vantagem. Se a gente vai ficar, tipo, com o outpost. É como se ficasse... A gente ficasse segurando ali o lugar. Isso é bem legal. Beleza. Passamos. Não, aqui é a última wave. Aquela wave, né, cara? Vocês já sabem. Normalmente a última wave é aquela que você fica com medo, né? Caraca, vai demorar pra recarregar isso aqui. Não vai demorar. Beleza. Valeu a pena. Terminamos. Sair. Vamos lá, amigão. Dá search em tudo aqui. E mais um só. Beleza. Terminamos, então. Dar scout. Aí, abriu aqui pra gente poder ir aqui, mano. Só que aí a gente vai pra cá. Vamos lá. Go. Beleza. Não tivemos nenhum problema. Os zumbis estão vindo de todos os lados. Encontro. Nossa, acidentalmente você disparou o carro de um... O alarme de um carro, né? Bom. Simplesmente. Vamos lá então, gente. A gente tem que defender, né? Fazer o quê? Não dá pra dar leave? Não. Bom, já pode mandar a primeira horda, velho. Se for pra morrer... Se for pra morrer... Ah, vai pra próxima... Próxima parte. Beleza. Então, acho que agora que vai ter horda, né? Cadê o ambush? Ah, sei lá como é que é o nome desse cara. Mike. Wave 1 de 3, cara. Será que essa wave vai ser muito grande? O pior é que não tem turret, tá? Tipo... É tipo, vem e vem, cara. Ah, é dos dois lados, né, galera? Beleza. Vamos lá. Acho até que dá pra deixar aqui. Tipo, você fica aqui. Você fica aqui. Beleza. Acho que vai ser de boa. No menos parece que não é tenso, não. Bom, vou mandar o cara pegar esse aqui rapidão. Aproveitar, né? O loot. Legal, cara. Legal. Legal, legal. Terminamos. Podemos ir embora agora? Finalmente. Finalmente saímos desse negócio, né? Ok. Entrar no HQ. Beleza. Chegamos aqui com alguns suprimentos. Teve alguém que morreu? Não. Bom, pelo menos ninguém morreu até o momento, né? Tem gente que tá morrendo de fome. Tem duas pessoas morrendo de fome. Starvation, né? Bom, agora vamos deixar os caras trabalhar. Mano. Aqui no plantio eu vou deixar, tipo... O Mike está morrendo, está morrendo. Ah, ele não pode trabalhar quando tá morrendo? E você vai vir aqui cozinhar. Peraí, eu tô fazendo um upgrade, né? Selecionar um projeto. Um grilled meat. Ou eu posso fazer uma salada. Faz uma salada. Vamos lá, vamos ver se você faz. Tá, você coletou duas frutas. Manda esses dois aqui, a seguindo. E a seguindo. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Fazer a salada. Vamos lá. Beleza, a gente fez os dois suprimentos. E cadê os outros dois? Pararam de morrer de fome. Reviver. Você precisará de dois suprimentos. Beleza. Tá, reviviu o cara. Vamos ver isso aqui, então. Cozinhar. Isso aqui. Selecionar. Selecionar. Vamos lá. Tá, deu dois suprimentos também. Beleza, já aprendi como é que faz comida, né? Eu achei que, tipo, meus caras iam morrer. E já era. E deixa eu ver aqui. Esquadrão. Esse cara. Reviver. Você precisará de dois suprimentos. Beleza. Vamos ver aqui. Legal, cara. Legal, legal. Achei que era mais difícil. Então, é bem mais simples de fazer comida. Aí, ó. Precisa de mais dois. Porque a gente gasta seis por dia, né? Seis por dia, beleza. Cozinhar. Dá pra fazer o que mais? Temos aqui mais um pouco de salada. E, beleza. Então, ninguém morre de fome. E pra mim recuperar a vida dos caras, eu preciso plantar. Então, pra gente plantar, a gente precisa plantar esse aqui, por exemplo. Ah, tá seguindo. Todo mundo. Vamos lá. Chegou a noite, né? Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de valer algo com o seu like, que é importante. Não esquece de se inscrever no canal também. Esse jogo era bem legal, galera. Eu gostei. Mas eu acho que não vai ser uma série muito longa. Logo, avisando que ele é bem... Se torna bem repetitivo. Então, provavelmente eu vou fazer, talvez, uns cinco episódios por aí. Bem pouquinho mesmo. Ele é um joguinho que eu queria mostrar pra vocês. Bem legal mesmo. E eu vou ficando por aqui. Aquele abração. Até a próxima. E eu fui. E eu vou ficando por aqui.